Nós estamos concluindo um debate importante que foi travado nesta casa ao longo de seis meses. Foram seis meses de avanços, de conquistas, de debates democráticos e intensos. O meu partido participou de forma determinada, decisiva, desse debate. É hora de fazer algumas reflexões e é, sobretudo, hora de agradecer. As reflexões que eu queria fazer. Ninguém desconhece a dificuldade, a polêmica de discutir uma matéria como essa. Diante da constatação do desequilíbrio das contas públicas, da crise em que mergulhou o nosso país, da fila de desempregados que aumenta a cada dia e que é o caos dessa nação. Diante de tudo isso é preciso ousadia, é preciso coragem, é preciso determinação. Esse é um remédio que não é agradável, é um remédio amargo. A responsabilidade nos chama. O meu partido não vai faltar ao Brasil. A minha bancada está presente para dizer sim ao Brasil. Hoje pela manhã, em estado pelos meus companheiros, nós reunimos a bancada. E por ampla maioria, aliás, por maioria absoluta, nós resolvemos fechar questão em relação a essa votação. Eu quero destacar a importância da participação dos meus companheiros, sobretudo ao longo dessa caminhada. No dia 26 de março, o PSD e mais 13 partidos, que juntos somam mais de 290 deputados, subscrevemos um manifesto que deixava claro que nós não aceitaríamos uma reforma que tirasse de quem não tem. Uma reforma injusta socialmente. E foi naquele dia que se assegurou que o trabalhador rural estaria fora da reforma. Que o BPC era intocável. Foram conquistas que foram conseguidas graças ao diálogo, graças ao debate, graças à solidariedade dos meus companheiros. Uma reforma da Previdência precisa ser eficiente do ponto de vista fiscal. Mas ela precisa, sobretudo, ser uma reforma universal que chegue para todos. Ser uma reforma solidária. Que tire mais de quem tem mais e que tire menos de quem tem menos. Esses princípios foram perseguidos pela nossa bancada. Eu quero aqui agradecer aos deputados e à deputada integrantes do meu partido. De forma especial, aqueles que estiveram na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Darcy de Matos. Deputado Eder Mauro. Deputado Fábio Tradi, coordenador do partido. Deputado Edilásio Júnior. Reinaldo Estefanes. Deputado Evandro Romã. Francisco Júnior. Ricardo Guidi. Paulo Magalhães. Expedito Neto. Corretos, solidários, patriotas, partidários. Na Comissão Especial. Deputado Darcy de Matos, coordenador. Deputado Delegado Ademauro. Deputado Reinaldo Estefanes. Deputado Marco Bertaioli. Deputado Hugo Leal. Agradecimento especial ao presidente da CCJ. Deputado Franciscini. Parabéns pela atuação. Corajosa, ousada, isenta. Ao relator da CCJ. Delegado Marcelo Freitas. E de forma especial ao presidente da Comissão Especial. O presidente Marcelo Ramos. Que deu uma prova de competência. De eficiência. De liderança. De espírito público. E aquele que é o artesão dessa reforma. O homem que teve paciência de ouvir a todos. De acomodar situações. De possibilitar consensos. De facilitar a aprovação dessa reforma. Eu me refiro ao deputado Samuel Moreira. Até quem ouviu não do deputado. Reconhece a forma cortês, lana e democrática. Com que ele se conduziu. E eu quero, por fim, agradecer de público ao nosso líder. Ao líder desta casa. Ao líder do poder legislativo. Ao presidente Rodrigo Maia. Um presidente corajoso. Correto. Democrático. Alguém que foi sereno. Mas foi firme. Alguém que sempre perseguiu. E acreditou a votação que vai ocorrer agora. Alguém que sabia que a maior homenagem. O maior presente. A maior obra que ele podia alegar ao Brasil. Era a reforma. Que é o primeiro passe. Para ajustar as contas públicas. E para fazer com que esse país. Possa voltar a investir. Para melhorar a vida. De quem realmente precisa. Do mais pobre. Daquele que precisa da mão do governo. Presidente Rodrigo Maia. Receba em meu nome. Em nome dos 36 deputados da minha bancada. O meu reconhecimento. O meu agradecimento. E sobretudo presidente. Me permita lhe dizer uma coisa. E eu vou dizer olhando para o senhor. Nós temos orgulho. De ter o senhor comandando. A Câmara dos Deputados. Até a oposição. Que de forma democrática. Está se posicionando. Tchau. 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 Tchau, tchau.